Olá, bem-vindos a mais um De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, o senhor Marcelo Batti, diretor executivo de Finanças e de Relações com Investidores da Suzano, a gigantesca. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu trabalho no mercado há muito tempo, quase 30 anos, né? E a Suzano é uma das grandes empresas que já tá na Bolsa há um tempão, né? Uma das principais aí do setor, se não a principal do setor de papel e celulose aqui no Brasil. Então vamos lá. Conta pra gente como que anda o setor de celulose pros nossos espectadores aí de casa, não só no Brasil e no mundo. E o que você tá pensando do setor? Conta um pouquinho, depois a gente entra na Suzano. Tá bom. Paulo, nosso setor é global, né? O Brasil é um grande exportador de celulose. Então, o que a gente vende no Brasil é um pedaço muito pequenininho da minha, na nossa produção. Então, quando a gente fala de setor de celulose, a gente tem que falar dele globalmente. Nós estamos num momento muito positivo. É como qualquer commodity, um setor muito influenciado pela equação de oferta e demanda. Nós temos uma demanda muito boa nos últimos anos, e esse ano foi excepcionalmente boa. Mas a oferta frustrou em alguns momentos. Nós tivemos redução de produção por causa de restrição de madeira vinda da Rússia. Teve questões logísticas, teve greve em alguns países. Tudo isso fez com que a produção ficasse menor do que o mercado esperava e isso fez com que os preços subissem. Os preços estão nos níveis mais altos de todos os tempos hoje. E tudo razões de fora do Brasil. Razões de fora do Brasil. E aí, obviamente que a gente tá sofrendo com inflação de custos também, assim como outros setores, mas o preço subiu mais que o custo. Então, as nossas margens expandiram bastante ao longo desse ano. Agora, nós vamos passar por um momento de ajuste. O preço da celulose começou a cair um pouquinho agora. É de se esperar que ele não fique tão alto quanto ele esteve nesse ano. Passou o ano inteiro caro? Passou o ano inteiro, desde 21. 21, nós fizemos um resultado excepcional. 22, nós fizemos um resultado melhor ainda. Tem um pouco disso também, com a cadeia de produção ou não? Teve um pouco a ver com Covid, um pouco a ver com guerra e um pouco a ver com outros fatores. A Covid, por exemplo, as fábricas de celulose são geralmente fábricas grandes e quando você tem que fazer, por exemplo, uma parada para manutenção, você coloca mais de mil pessoas dentro da fábrica. Então, durante a Covid, você não dava para fazer. Então, parte da produção que está sendo perdida esse ano é porque as fábricas não foram mantidas corretamente, parte do problema por causa da Covid. Então, essas coisas vão se acumulando, né? Tá, tá. E como é que está a demanda, mundo afora? A demanda, Pablo, está muito bem. A nossa cadeia é uma cadeia de produtos de consumo, né? A celulose, ela é utilizada principalmente para a produção de papéis sanitários, né? Que é papel higiênico, papel toalha, guardanapo, embalagens e papéis gráficos, né? O mercado de papéis gráficos é um mercado que cai já há muitos anos, né? No mundo todo, que é o papel de imprimir, escrever, etc. Mas embalagens e sanitários são mercados que crescem muito e são mercados muito resilientes, né? Então, assim, quando o desempenho econômico está muito bom ou muito ruim, isso não muda muito o consumo desses produtos, né? Então, diferentemente de outras comodidades, por exemplo, o minério de ferro que está muito ligado a ciclos imobiliários e outras coisas, o nosso é mais consumo. Então, quando houve o problema da Covid, lá atrás, o consumo não caiu. Pelo contrário, no primeiro momento até aumentou, porque é ligado à higiene e limpeza, né? Ah, todos ficam em casa limpeando a casa. É, exatamente. Então, subiu um pouco, depois normalizou, mas não chegou a cair. Então, é um setor muito resiliente no consumo e aí essa oscilação de oferta que criou a situação de preço, né? O medo da recessão, o mundo afora, né? Estados Unidos, Europa, tudo imbicando para entrar na recessão. Se fala da Alemanha também, que é o carro-chefe lá da Europa. Isso está mexendo no preço das commodities, né? Essa preocupação com a recessão devido à alta de juros que os bancos centrais têm que fazer para tentar segurar a inflação que está forte mundo afora. Só em 2022, 70 países subiram os juros mundo afora e agora o Banco Central americano parece que vai levar os juros para 5%. Pelo menos a maioria lá do pessoal do comitê acha. O Banco Central Europeu disse que não sabe quando vai parar de subir os juros. Como é que a Suzano vê o impacto da alta de juros dos países desenvolvidos? Como é que isso afeta vocês? Isso pode afetar de algumas formas, né? Quando você tem uma alta de juros para conter a inflação, isso tem o objetivo de conter consumo, né? Como eu te falei, os produtos que estão na nossa cadeia, eles têm um consumo muito resiliente. Mas o que pode acontecer em algumas situações é o consumidor trocar produtos por produtos mais baratos, produtos com conteúdo menor de celulose. Entendi, um produto substituto. É, começa, por exemplo, quem usa papel higiênico de três folhas passa a usar de duas. Você consome menos e o consumo menor, ainda que não afete de forma tão direta o nosso mercado, ele acaba afetando de uma forma ou de outra, né? Então, existe a demanda pelos nossos produtos tem estado muito boa, mas em um ambiente de recessão, isso pode afetar um pouco a demanda. E afeta o custo de capital também, né? Nós somos uma empresa muito, um setor muito intensivo em capital. Então, quando os juros sobem, fica mais caro você levantar capital para fazer os projetos de expansão. Então, nesse caso, afeta o setor como um todo. Não vai afetar muito a Suzano, porque a gente está num momento em que tomou dinheiro para fazer os nossos projetos de expansão num momento muito favorável, né? A gente fez muita operação em 2021. Que legal, que legal. Tudo com juros fixos, então eu não preciso rolar a dívida, eu não vou... Tudo pré-fixado lá embaixo. É, tudo lá embaixo, tudo em dólar, né? Porque a nossa moeda de geração de receita é dólar. O juros estava praticamente zero naquele momento. Nós chegamos a fazer bondes de sete anos pagando 2,5% ao ano. Que delícia! Então, hoje está no mercado negociando, sei lá, perto de seis. É, perto de seis. Então, foi um momento favorável. Então, não vai nos afetar, mas afeta a perspectiva de crescimento do setor, certamente, né? Tá. Ah, e a China, né? A China é um mercado gigantesco, né? Está tendo essa situação do coronavírus lá. Os caras estão há três anos ainda lá em lockdown, ainda estão lá numa situação onde os surtos voltaram a crescer na capital Pequim, Xangai também. E a gente vê, eles falam que querem reabrir, mas não conseguem reabrir. E aí, depois, dizem que vão estimular o setor imobiliário, porque a economia não anda, né? Em 2022, vai crescer em torno de 3%. Eles têm a meta de crescer 5%. Como é que essa situação da China impacta na Suzana? Como que a Suzana enxerga essa situação chinesa? Pablo, a China é mais ou menos 40% da nossa demanda, né? Nossa, é bastante. É, quase metade do que a gente exporta vai para a China. Claro. Então, é importante para a gente, os nossos maiores clientes estão lá. A gente não viu, por causa dessa questão que eu te expliquei da característica dos produtos, a gente não viu grandes retrações de demanda recentemente em função disso. Acho, pelo contrário, que uma abertura maior da China pode levar a um aumento de demanda. Porque atividades como escritórios, escolas, que podem estar fechadas e tal, você pode ter um consumo maior em função disso. Mais pessoas nas ruas comprando mais e consumindo mais. Eu acho que o downside é limitado e tem algum upside aí. Tá. E no Brasil, o setor cresceu bastante também, né? O Brasil tem mostrado aí que nos últimos anos o setor se expandiu. O que que torna o Brasil competitivo nessa área? Não, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que o Brasil tem uma reunião de características que, para o nosso setor, é praticamente única no mundo, né? Quando você vai falar de produção de celulose, você tem que falar de grandes extensões de terra. Você tem que falar da possibilidade de fazer plantas grandes, portanto, em função dessa terra. Disponibilidade de água, disponibilidade de clima adequado para o crescimento do eucalipto. O Brasil tem tudo isso, né? O Brasil tem grandes extensões de terra sem precisar mexer em Amazônia, desmatamento, nada disso, né? Só usando áreas que já estão disponíveis, que é o que a gente usa. A gente geralmente entra crescendo, nós e a indústria como um todo, em áreas que costumavam ser pasto antes. Então, na verdade, quando você vai para lá, você adiciona vegetação, né? Agrega vegetação, inclusive, né? Planta árvores. O Brasil, a indústria no Brasil só opera com árvores plantadas, né? Em outras partes do mundo se usa, se produz celulose a partir de árvores nativas. Aqui no Brasil não é o caso. A gente planta, é uma agricultura de árvores, né? Você planta, colhe, planta de novo. Tem áreas em que a gente está há 50, 60 anos no mesmo lugar, plantando e colhendo. Então, características naturais, grandes extensões de terra, um desenvolvimento tecnológico muito grande, porque o Brasil acabou se especializando nesse setor, né? Ainda que o eucalipto, que é a grande matéria-prima nossa, seja de origem australiana, aqui no Brasil é que se desenvolveu e acabou se tornando proeminente no mundo, né? A Suzano foi a primeira empresa do mundo a produzir celulose de eucalipto e hoje a celulose de eucalipto é a mais vendida do mundo. Interessante, isso eu não sabia. E o eucalipto, quanto tempo demora o eucalipto pra crescer? É um ciclo de seis, sete anos. Aqui no Brasil, em outros países, pode ser ciclos muito maiores. O pinus, por exemplo, que é um concorrente do eucalipto, na Europa você pode ter ciclos de mais de 50 anos. Não está louco, como é que tem lucro em empresa? Então, aí... Você está se prendendo pra colher o papel? Exato, aí é que é... É daí que vem a nossa... É que é o pulo do gato. É a nossa produtividade vem muito daí e da escala, né? É, que incrível. E vocês têm terra só no Brasil? Plantando só no Brasil? Nós hoje temos terra só no Brasil, em diversas regiões do Brasil, né? Porque o Brasil é praticamente um continente, né? Então, a gente está no Maranhão, a gente está em São Paulo, a gente está no Mato Grosso do Sul, estamos no sul da Bahia, norte de São Paulo. E cada região você planta um tipo de árvore? Todas são eucalipto, mas são variedades diferentes de eucalipto, porque você e a Suzano tem 98 anos, né? Ao longo do tempo você vai desenvolvendo, foi aprendendo quais são as variedades e desenvolvendo as variedades que são melhores para certa região. Região que chove mais tem um tipo de árvore, região que tem mais sol tem outro tipo de árvore. Então, isso é uma das vantagens de estar há tanto tempo no setor, que você vai aperfeiçoando o que você planta onde, né? Então, cada tipo de árvore tem um tipo de qualidade de papel ou isso não interfere muito? Não, não. Acaba, você consegue fazer semelhantes qualidades a partir de diferentes tipos de árvore com os ajustes industriais necessários também, né? E vocês têm bastante tecnologia na plantação das árvores? Porque hoje a gente, sei lá, na soja tem muita tecnologia lá, a Boa Safra já vende a semente já brotando. No plantio dos eucalipto, vocês têm bastante tecnologia envolvida? Tem muita tecnologia, muita tecnologia desenvolvida pelas próprias empresas e por parceiros nossos, né? E essas tecnologias, elas buscam árvores que cresçam mais rápido ou que deem uma quantidade de madeira maior por árvore ou que sejam mais resilientes a pragas ou a seca, por exemplo, ou a enchentes. Então, tudo isso vem sendo desenvolvido ao longo dos anos e a produtividade vai aumentando ao longo do tempo, né? Tá. Agora falando da Suzana em si, né? A Suzana é uma das principais ações da Bolsa desde que eu entrei na Bolsa, quase 30 anos atrás. Como que é o relacionamento da Suzana com os investidores? Como é que é? Especialmente os pessoas físicas. Como que é o relacionamento do... O RI da Suzana? Como que funciona lá? Pablo, pela característica da Suzana, a gente acaba estando muito mais nas carteiras institucionais do que nas carteiras de pessoa física. A Suzana tem uma base hoje que é... das ações que estão na Bolsa, né? Que são mais ou menos 54% das nossas ações, o resto está na mão do acionista referência. Esse 54%, dois terços disso estão na mão de estrangeiros e um terço no Brasil. E dentro do Brasil a maior parte é institucional. Por que isso? São fundos, mesas proprietárias... Exato. E por que que é assim? Porque, primeiro, é uma ação cíclica, né? O preço da celulose é um grande determinante do preço da nossa ação e ele, como qualquer comode, ele tem uma característica cíclica. Segundo, que nós temos demonstrações financeiras que, às vezes, são um pouquinho difíceis de ler. Porque você tem efeitos de variação cambial, você tem uma série de coisas ali que, às vezes... É sofisticado, é difícil. É sofisticado. Então, por exemplo, o lucro líquido no nosso setor não quer dizer muita coisa. Porque ele é afetado por uma série de efeitos não caixa. Então, você tem que olhar muito mais para a geração de caixa do que para o lucro líquido. Tudo isso foi levando, essa característica de complexidade, foi afastando um pouco a pessoa física. Cresceu recentemente, a gente hoje deve ter uns 70 mil acionistas, mais ou menos, que para uma empresa do tamanho da Suzano não é muito, né? É bastante gente. É bastante gente mesmo. Mas a Suzano tem um market cap, hoje, de perto de 65 bilhões de reais. Então, poderia ter muito mais investidores. Mas essa característica acaba sendo determinante, né? Então, a nossa comunicação com o mercado sempre foi muito mais sofisticada e voltada para o institucional. Recentemente, de uns três anos para cá, a gente tem feito um esforço grande de simplificar isso daí, né? De falar uma língua mais simples. Então, eu tenho feito vídeos, por exemplo, além de ter o release normal nosso, escrito, com todos os detalhes, faço vídeos, resumos, tenho postado no Twitter algumas coisas, tenho feito mais coisas no LinkedIn, para tentar fazer uma linguagem mais acessível para a pessoa física. Como é que é a política de dividendos? Então, o nosso setor, Pablo, é muito intensivo em capital, como eu falei, né? Então, o crescimento depende muito de reinvestimento. Depois, o setor está em crescimento, né? Então, o consumo de celulose global está em crescimento, tanto pelas aplicações atuais que a gente encontra, que é basicamente embalagem, papel sanitário, esse tipo de coisa, como as possíveis novas aplicações para produtos a partir da árvore. Você pode fazer tecido, você pode fazer biocombustíveis, você pode fazer um monte de coisa. E são produtos que são de origem renovável e biodegradáveis, e muitos deles também recicláveis. Então, toda essa onda de busca de produtos substitutos aos produtos fósseis tem trazido muitas possibilidades novas para nós. Então, tudo isso para dizer o seguinte, a gente é uma empresa que reinveste, historicamente, 80%, 90% do caixa que a gente gera. Então, qual que é a nossa política de dividendos? A gente paga como dividendos 10% da nossa geração de caixa. E o que acontece é que, como a geração de caixa varia muito com o preço da celulose e com o câmbio, a previsibilidade do nosso dividendo é muito baixa. Esse ano, nós acabamos de divulgar um pagamento de 2,350, que é o maior dividendo da história da Suzano, mas, assim, é difícil prever. Se eu me perguntar, no ano que vem vai ser mais ou menos? Eu não sei dizer, porque vai depender muito do quanto o caixa a gente gerar, que depende muito do câmbio e do preço da celulose. Entendi. Então, vamos falar da perspectiva do desempenho do setor para o ano que vem. Como é que está a sua cabeça, né, para o desempenho do setor de papel e celulose em 2023? O que os investidores da Suzano podem esperar? Porque mesmo que tenha só 70 mil, vai ter gente aqui que investe na Suzano assistindo a gente. O que esse pessoal pode esperar? Pablo, esse ano, nós tivemos um descasamento gigantesco entre a performance operacional da companhia e os nossos preços de ação. 2022. 2022. Então, nós tivemos, nós vamos ter, não fechamos o ano ainda, mas, certamente, vamos ter o melhor ano da nossa história em termos de resultados, geração de caixa. 2021 já tinha sido muito bom. É por isso que o dividendo foi tão grande. O dividendo foi bom, mas o preço da ação caiu ao longo desse ano. E por que que caiu? Porque o investidor está olhando e falando assim, ah, está muito bom agora, mas o ano que vem vai ser pior, porque o preço da celulose vai cair, então a perspectiva não é muito boa. O que eu posso dizer é o seguinte, o preço está muito alto da celulose mesmo e é muito provável que ele caia. Como eu falei, é um mercado cíclico. Só que a dica que eu dou para o investidor é o seguinte, avalie qual é o preço da celulose que justificaria o preço da ação que nós temos hoje e veja se você acha que vai cair naquele nível. Então, assim, o que a gente fez esse ano olhando para esse descasamento entre a performance e o preço da ação? Nós já compramos mais ou menos 2 bilhões de reais em ações. Nós fizemos dois programas de recompra, porque a gente está falando, pô, neste preço é um bom investimento para nós. Então, lançamos um programa, compramos um bilhão, lançamos um segundo programa, compramos mais um bilhão, estou arredondando números aí, e nós já anunciamos um terceiro programa. Então, assim, a gente acha que pode, a longo prazo, pode ser um ótimo investimento. O que eu digo para os investidores sempre é o seguinte, o nosso setor é um setor cíclico e de maturação longa. Para quem gosta de fazer day trade, comprar, vender, rodar, é uma ação complexa, porque ela pode ter grandes variações, ela não tem muita previsibilidade. Agora, a longo prazo, a gente gera muito valor. Eu entrei na Suzano, assumi essa posição que eu tenho hoje, há mais ou menos 8 anos, o preço da ação era, na época, 9, 10 reais, hoje está em perto de 50, já teve 70. Então, assim, a longo prazo, você tem geração de valor, mas no curto prazo, ela é uma ação, às vezes, complexa de administrar. Mas o nosso público aqui sabe que tem que investir no longo prazo, que esse negócio de day trade aí é para quem é ultra especializado, que a gente tem 10 anos de mercado, 10 anos de tela, olhando, né? É isso aí. Mas, agora falando de câmbio, o real tem estado aí desvalorizado há alguns anos. Chegou a quase bater 6, agora nós estamos aí na casa de 5 e pouco. Como é que o câmbio tem influenciado a Suzano, os resultados da Suzano, as vendas da Suzano? Como é que o câmbio trabalha para vocês? O câmbio, em geral, como qualquer exportador, para a Suzano, quanto mais desvalorizado, melhor. E isso, um câmbio mais desvalorizado, aumenta a nossa receita e aumenta a nossa geração de caixa. Porque a sensibilidade ao dólar na minha receita é muito maior do que no meu custo. Eu também tenho o custo ligado ao dólar, mas o percentual na receita é muito maior do que no custo. Então, ele, quando desvaloriza, sobe muito mais a receita do que sobe o custo. Sobe um pouquinho o custo, sobe muito a receita. Só que o que acontece é o seguinte, como eu tenho essa característica de geração de caixa em dólar, e eu sou intensivo em capital, nós temos uma... A nossa dívida, ela é toda dolarizada também. Então, o que acontece? Às vezes... Propositalmente. Propositalmente, porque a receita que eu vou usar para pagar a dívida é em dólar. Então, tem que ter dívida em dólar. Isso é o certo para um exportador. O que acontece é assim, quando o dólar sobe muito, num primeiro momento eu tenho prejuízo, porque eu tenho que marcar aquela dívida a mercado no dólar novo. E não entrou dinheiro ainda. E não entrou ainda. Só que a longo prazo é bom. Então, esse é um dos motivos pelos quais é difícil ler o nosso balanço. Se o dólar vai de 5 para 6, eu vou ter um prejuízo enorme. Só que o meu negócio melhorou, né? Então... É um prejuízo contábil. É um prejuízo contábil. Quando eu for pagar aquela dívida, eu já vou ter gerado a receita de um câmbio diferente. Então, o câmbio mais desvalorizado, e tem estado mais desvalorizado nos últimos anos, é favorável para nós. Mas o investidor tem que saber ler as demonstrações financeiras para entender bem esse efeito. Entendi. Vocês adquiriram recentemente uma operação de papéis higiênicos, lenços de papel, lenços de medicina, usados a Kimberly Clark, que é dona da marca Neve, aquele papel higiênico da marca Neve. Conta um pouco desse negócio, qual que é a importância... Eu sei que está no CAD, é isso? Você estava comentando... Ainda está no CAD para ser aprovado. ...da nossa conversa aqui. Então, ainda tem que ser aprovado pelo CAD. Caso aprovado, né? Qual que é a importância desse negócio para vocês? Fala um pouco disso para nós. Rapidamente, né? Que pudesse ser dito que ainda está no CAD. Claro, eu vou falar o que pode ser falado por enquanto, mas rapidamente, a Suzano enxerga cinco avenidas de geração de valor para a gente. Uma é ser líder em custos. Nós somos o produtor de mais baixo custo do mundo de celulose. Caramba. A segunda é ser líder em market share de celulose. Hoje nós somos a maior empresa do mundo de celulose de mercado. Nós temos o maior market share do mundo no mercado que cresce. Então, a gente tem que continuar crescendo para continuar sendo líder, né? Depois, a gente quer ir mais downstream, ir mais com produtos mais próximos do consumidor, na medida em que a gente tenha vantagens competitivas. A gente quer criar novos produtos a partir da árvore, aí que nós estamos falando de têxteis ou bioóleo ou outras coisas. E a gente faz tudo isso baseado nessa tendência do mercado de buscar produtos mais sustentáveis. Essa é a forma da gente gerar valor. A aquisição dos ativos da Kimberly Clark no Brasil tem a ver com essa terceira avenida, que é ter produtos mais próximos do consumidor. Então, assim, hoje, a produção de tixo, que são os papéis sanitários, o maior item de custo de uma empresa de tixo é a celulose. Então, é natural que empresas de celulose entrem no mercado de tixo. Depois, a gente tem uma questão tributária interessante, né? Como a gente é exportador, a gente acumula muito crédito de CMS. Quando você tem um mercado tipo tixo, que é um mercado doméstico, né? Você dá saída para esse CMS na sua venda. Então, isso dá uma otimizada no nosso capital de giro interessante. E depois, eu tenho muita competitividade nesse setor, né? A Suzano, há cinco anos, tinha zero de papel sanitário no nosso portfólio. Vendia muito para clientes que faziam isso, mas a gente mesmo não fazia. De zero, hoje, a gente está já com uma posição interessante, principalmente no norte e nordeste do Brasil. E continuamos crescendo. E a operação da Kimberly Clark, ela vem complementar muito a operação que nós temos hoje. Porque nós nascemos e crescemos no norte e nordeste do Brasil. Começamos a descer para o centro-oeste. E a Kimberly Clark é muito forte no sul e sudeste. Por isso que a gente acha que, até do ponto de vista concorrencial, não vai ter grandes problemas, porque é muito complementar, né? Então, continuar crescendo em produtos mais downstream. A gente tem uma operação grande de papel também de imprimir e escrever. A gente produz também papel de embalagem, papel cartão. E estamos crescendo no tixo e vamos continuar crescendo. Muito legal. E como é que estão os planos de expansão da Suzano? Vocês pensam, a empresa tem interesse em novas aquisições? Vocês estão pensando, estão analisando alguém? Pablo, a gente, por política, a gente não fala sobre M&A, né? Tá, tá. É sempre complicado falar sobre M&A, até porque, às vezes, são oportunidades que surgem aí de uma hora para a outra. Mas sem falar assim, está com apetite? Estamos com apetite, sim. Está com fome, a Suzano? Mas eu quero falar de um outro projeto aí de crescimento, que nós estamos fazendo hoje aquele que, provavelmente, é um dos maiores investimentos do Brasil. que é uma fábrica nova de celulose no Mato Grosso do Sul, que está mais ou menos 50% pronta já, deve partir em 2024. É um investimento de mais de 19 bilhões de reais. Ô, louco! Quase 20 bilhões de reais. Pois é. Vai ser a maior linha única de celulose do mundo. São 2 milhões e 550 mil toneladas de celulose por ano. E é uma linha única de celulose? É uma única linha de produção. Bota a árvore e sai o papel. Exatamente. Tem plantas maiores, mas que são duas ou três linhas. Essa é uma linha única. E ela vai ser muito eficiente e vai nos ajudar a nos manter na liderança do mercado de celulose. Então, nós estamos no meio desse investimento. Interessante. Quanto tempo investindo fica? Olha, a parte industrial é em torno de dois a três anos para você construir uma planta dessa. É uma planta realmente bastante complexa. Chega a ter 10 mil pessoas trabalhando na obra no pico. Hoje nós estamos com 6 mil pessoas mais ou menos trabalhando na obra. Nossa, já está na metade do caminho. Já será um ano e meio. Está na metade do caminho mais ou menos. É um ano e pouco. Só que você... Você decidiu investir no meio do coronavírus. Você falou agora. É, pois é. Pois é. Mas são plantas que duram 50, 100 anos. Então, o investimento você tem que olhar muito numa perspectiva de longo prazo. E tem outra coisa. Para você começar a fazer o investimento industrial, você tem que ter começado a constituir a sua floresta, que vai abastecer aquela fábrica, muito antes. Porque tem um ciclo de seis anos, sete anos do eucalipto. Então, a gente vem investindo na região já há muitos anos e a gente está muito animado com esse investimento aí. Então, as árvores estão crescendo, está tudo perto ali, a fábrica está nascendo. Isso. E aí vai casar de quando a fábrica ficar pronta, vocês começam a colher as árvores. Exatamente. No ano passado, esse ano, em 22, nós estamos investindo 7 bilhões de reais nesse projeto. Em 23, serão mais 9 bi. Em 24, o resto para terminar. E a gente está muito, assim, estamos no orçamento, estamos no timing, está tudo indo muito bem e vai nos colocar e vai crescer mais ou menos 20% a nossa produção. Caramba, parabéns. Grande mesmo. E vocês têm planos de, por exemplo, emitir ações para, de alguma maneira, financiar, porque é de capital intensivo? Vocês pretendem emitir mais ações? Hoje não é necessário, Pablo. A gente está, inclusive, como eu te falei, no sentido oposto de recomprar ações. Porque a gente vem de dois anos com geração de caixa muito forte. A gente se financiou também emitindo dívida num momento muito favorável. Então, hoje, a equação financeira desse crescimento já está dada. A gente não precisa de capital adicional neste momento para poder concluir esses planos de crescimento. Muito interessante. Então, a impressão que está nos passando aqui é que a empresa está redondinha, investindo pesado, com expectativas de aumentar a receita, de aumentar o porcentual no setor, continuar crescendo. Parabéns mesmo, Marcelo. Nós estamos chegando no fim da entrevista. A gente falou bastante aqui da Suzano, do setor, falando de juros e tudo. Mas vamos falar um pouco do Marcelo, para o pessoal conhecer em casa um pouco mais sobre o Marcelo. Então, a gente está chegando perto de uma parte da entrevista que se chama Bate Touro. Que eu vou falar uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça. Que é para o pessoal conhecer um pouco do Marcelo em casa. Quem está acompanhando aqui a nossa conversa, gostou das informações que você passou, fica curioso e quer saber um pouco mais sobre você. Então, vamos lá. Está pronto? Vamos lá. Então, conta para a gente, para o pessoal que está aqui em casa acompanhando a gente, Marcelo. Um ídolo do Marcelo. Ah, eu sou corintiano fanático, é o Sócrates. Ah, tá bom. E o Sócrates é bacana. Achei que ia falar o Neto. Não, o Neto também, mas o Sócrates é maior. Tá bom. Uma viagem. Cara, eu gosto sempre das mais recentes. Uma que eu fiz esse ano que eu adorei foi a Chapada dos Viadeiros. Maravilhoso. Oh, bacana, bacana. Já fui lá também. Um sonho. Cara, o sonho está muito ligado ao que eu faço na Suzana. É impactar positivamente a vida das pessoas. É isso que a gente procura fazer no dia a dia. Esse é o meu propósito de vida. Bacana, bacana. Essa é mais difícil. Um erro para não ser repetido. Acho que tomar as decisões no timing correto. Às vezes eu olho que tem algumas decisões que eu tomei muito rápido. Outras eu demorei para tomar. Eu acho que a gente sempre tem que olhar, tomar a decisão no timing necessário. Não antes nem depois da hora. É difícil para caramba de não repetir, mas é o que eu tento o tempo todo. Tem que lutar, tem que lutar. E agora, não é um ídolo. É parecido, é difícil também. Um guru. O guru foi o meu avô. Infelizmente eu perdi há muitos anos já, mas foi um cara muito especial na minha vida. Que legal, que legal. Marcelo, muito obrigado. Bastante conteúdo de qualidade. Tantas pessoas que investem na Suzano ou quem quer investir na Suzano. Tenho certeza que adorou a nossa conversa. Adorou todo esse conteúdo bacana que você trouxe para a gente. E muito obrigado pela presença mesmo. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi todo meu e do pessoal que está em casa, viu? E você que está acompanhando em casa, eu conversei agora com o Marcelo Batti, diretor executivo de finanças e de relações com investidores da Suzano. Continue com a gente aqui na Jovem Pan News. Um forte abraço e vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Realização Jovem Pan News.